Música Eu, eu sinto como um monstro Eu sinto como uma mulher É apenas por dentro da pele Eu devo confessar que eu sinto como um monstro Tem a luta entre eles dois, então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom, o episódio começa mostrando o Vegeta, né, lutando contra aquele guerreiro do universo 3 Aquele lá que ele usa um traje, aí ele fica mudando de cor, né, aí cada letra parece que representa uma cor, né Aí tava no amarelo e o Vegeta tava morrendo de raio, por quê? Por causa que o Kiabi, né, que era o seu discípulo do universo 6 Ele foi eliminado com todo o seu universo no episódio anterior, então ele tava com um mau humor, né, tava morrendo de raiva E aí descontou tudo no guerreiro do universo 3, né, tanto que ele quase eliminou o guerreiro Só que ele não eliminou, ele só deixou ele na pontinha da arena e aí veio alguém, algo invisível e derrubou ele, né Tipo assim, pareceu que ele caiu porque quis, né, mas não, foi por causa que chegou alguém lá invisível e derrubou ele Isso foi mostrado, é, posteriormente quando o Vegeta, ele chegou lá na ponta da arena e aí alguém acabou derrubando ele, alguém invisível É, aí a gente descobre que, mais tarde, que é um guerreiro do universo 4 invisível, isso mesmo O que foi muito difícil pros guerreiros ver, por quê? Por causa que ele não conseguia sentir nem o Ki do oponente, né Isso é uma coisa muito difícil, né, a pessoa não ver o guerreiro e nem sentir o Ki Então, eles tiveram que ser mais espersos, né, o Piccolo e o Gohan, eles tiveram ideia Tipo o Piccolo, ele fez aquela técnica lá, que ele, é, ele acumulou uma grande quantidade de Ki e depois explodou, né Uma técnica muito top, né, uma técnica muito top que ele usou pra proteger a número deles, ele tava levando uma surra do guerreiro E depois o Gohan, ele teve uma ideia de, é, disparar um monte de Ki assim e acabou fazendo umas fumaças Essa fumaça tornou o guerreiro, é, mais, assim, não visível, mas sim, ele ficou transparente, mais do pra ver Então o Piccolo aproveitou e eliminou, ele disparou na energia da boca, esse momento foi muito épico É, mas o universo 4 não tava totalmente acabado, por quê? Por causa que ainda tinham dois guerreiros, né O universo 4 tava já indo, mas, é, tem uns guerreiros sobrando Que era um guerreirozinho que o poder dele era, o quê? Fazer ilusões É, e a ilusão que ele fez foi o quê? Foi recriar os guerreiros que já tinham sido eliminados Compreendo os guerreiros do universo 9, né, os lobos, é, também ele recriou o Botano, né, pra lutar contra o Goku Enquanto os guerreiros do universo 9 ficavam contra o Piccolo e o Gohan É, aí, só que, tipo, é, foi uma ideia boa, né, recriar, é, guerreiros do, que já foram eliminados É, eles poderiam ter recriado vários, como, por exemplo, o Rito, é, o Kiabe, as, as Saiyajin também, vários outros Mas, tipo, eles não conseguiam nem tocar direito nos guerreiros Não ficavam que alguns eram sólidos, outros não E, não dava pra sentir nem o Ki, porém, ele esqueceu de uma coisa O Ki dele dava pra sentir, então o Piccolo, ele conseguiu, é, eliminá-lo por imprudência, né Porque ele não conseguiu, é, ele não ocultou o seu Ki Ele deixou, tipo, as ilusões lá, é, por conta de tudo Mas, esqueceu que ele mesmo poderia ser atingido em um certo momento Então, ele foi eliminado por imprudência Então, só sobrou um guerreiro E esse guerreiro aparentava ser invisível, que nem aquele primeiro Porém, não, por quê? É, porque ele era um pouco diferente, já que dava pra sentir o seu Ki Só que os guerreiros, aí, o Piccolo, o 17, o Goku, eles não conseguiam atingir Mesmo que sentiam o Ki, ele não conseguiu acertar nenhum golpe Tanto que, é, por causa disso, o Piccolo acabou sendo eliminado, né Uma coisa muito triste, né, eu fiquei, é sério, eu fiquei com raiva Porque o Piccolo foi eliminado Porque ele foi, de uma maneira tão bicho Só porque ele não conseguiu acertar o guerreiro Ele foi, empurrou o Piccolo, velho Eu fiquei meio assim, né, eu fiquei meio com raiva Mas, enfim, o número 17, ele descobriu que, na verdade, ele não era um guerreiro invisível E sim, era um guerreiro pequeno Um inseto, isso mesmo, era um inseto Um inseto eliminou o Piccolo Tá vendo? Ai, ai Mas, vamos aceitar, né Eu não aceitei totalmente que o Piccolo foi eliminado Mas, vamos lá Aí, esse inseto, né, tava Era muito difícil de acertar Porque ele era muito pequeno, dava pra atingir E ele conseguia atingir golpes no Goku Nos androids também E no Gohan Mas, ai, o número 17 teve uma ideia Porque, ó Precisa atenção O inseto, ele não tinha asas Ele não voava, né Era um guerreiro com asas Mas, sim, ele pulava, né Tipo, se eles conseguissem tirar a mobilidade dele Aí, já era Então, o que é que o Goku fez? Ele ficou dando um murro, assim, no chão, né Aí, ao dar um murro no chão, ele foi no terremoto E o... E o inseto ficou imóvel, né Ele não podia pular com tanto daquele terremoto Porque, tipo, ele só dava um murrinho Aí, a arena É... Ficava quebrada, né Porque toda a arena se quebra, né Nesse torneio E aí, é fazer uns terremotos E o inseto Ficar sem poder sair do lugar Então, o número de inseto ficava disparando uns 15, né Pra não matar ele Porque se matar já era É... Mas, ele ficava atirando lá Até que uma hora Ele usava aquele escudo, né Escudo verde Que... Que ele... É um escudo que ele aprendeu a usar no Super, né No Dragon Ball Super Ele aprendeu a usar esse escudo Ele pegou o inseto e jogou ele pra fora da arena, né Foi um momento bem legal, assim Assim, não foi um inimigo tão forte Que os que eles foram... Enfrentar eles Foi só um inimigo um pouco difícil, né Um inimigo diferente Porque eles nunca enfrentaram um inimigo menor que eles, né Pelo que eu me lembro, não Mas... Ele nunca inventava um inimigo desse tipo É... Mas, enfim Como todos os guerreiros do universo 4 foram eliminados Zen no Samar apagou todo o universo 4 Ele sentiu... O Kitela, né Que é o Hakim lá O deus Ele não aceitou, né Que queria ser eliminado Mas, mesmo assim Não tinha saído Quando o Zen Ele quer eliminar Ele é... 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 Porque é porque é que... É... Antes do turnê começar Eles tiveram tipo um acordo Tá ligado Aí eu pensava que ele ia ajudar Que o Freeze ia ajudar É... O Kitela Em alguma coisa Mas... Não foi mostrado nada Então só foram... Só estão sobrando o universo 3 Que é o dos robôs Que eu acho que vai ser o próximo eliminado O universo 7 Que é o do Goku E o Ons Que é o do... Que é o do topo O Jiren E o Dispo, né Vamos ver É... Até o final do torneio Vamos ver quem é que vai sobreviver É... Infelizmente o Pico foi eliminado Mas a gente tem até os androides Goku, Gohan, Vegeta e Frieza, né Vamos ver como é que isso vai dar Mas... É isso, né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixar aquele like Se inscreva aí no canal Se não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Adicione os favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber o anão Com vocês Beleza Então é isso Falou E tchau 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 Tchau